O que me traz a esta tribuna, nessa manhã, é uma matéria da Veja. Inclusive nós, alguns vereadores, já assinamos com a vereadora Noêmia uma gravo a essa matéria e a Veja por essa matéria. Eu vou ler a matéria, o que eu puder ler, dentro do tempo que me der, e depois quero discorrer um pouquinho. A matéria diz assim, essa gente incômoda. Ele começa, a fé evangélica, em grande parte, é composta do tipo moreno, o brasileiro que vem sendo visto como crescente horror pela gente de bem do Brasil. Quem é contra a liberdade de religião no Brasil? Ele faz a pergunta, mais gente do que você pensa. Com toda certeza, embora quase ninguém vá dizer isso em público, é claro, provavelmente não dirá, nem mesmo no anonimato de uma pesquisa de opinião. Mas é preciso ser realmente muito bobo ou muito hipócrita para achar que está tudo em ordem com a liberdade religiosa no Brasil. Quando as nossas classes mais altas, que também se consideram as mais civilizadas, sentem tanto desprezo, irritação, antipatia pela religião que mais cresce no país. Trata-se da fé evangélica, como se chama para simplificar a vasta constelação de igrejas, seitas e cultos de origem protestante, que nas estatísticas já reúne um terço da população brasileira. E na vida real podem estar além disso. Esse povo, em grande parte do tipo moreno ou brasileiro, vem sendo visto como horror crescente pela gente de bem do Brasil. Sabe-se quem são os mais ricos, mais instruídos, mais viajados, mais capacitados a discutir política, cultura e temas nacionais. São geralmente descritos como esclarecidos, liberais, intelectuais, modernos, politizados, sofisticados e portadores de diversas outras virtudes. Toda a esquerda nacional, por definição, está aí dentro. Também estão todos os que são de direito ou de centro, desde que não se misturem com o povo brasileiro. Nada é tão fácil de perceber quanto o preconceito que se pretende bem disfarçado. Os meios de comunicação, por exemplo, raramente conseguem escrever ou dizer a palavra evangélico sem colocar por perto alguma coisa que signifique ameaça, medo ou perigo. Fala-se de maneira quase sempre alarmante da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, como se os parlamentares ligados à igreja formassem um corpo estranho, infiltrados ali por alguma conspiração não explicada. São tratados como uma coisa só e ruim. Fala-se do risco do aumento da bancada evangélica nas próximas eleições. Há um escândalo permanente no Brasil, diante de suas posições em matéria de família, sexo, crime, polícia, drogas, educação moral, propriedade privada e mais de umas 300 coisas. Os evangélicos são vistos ali como retrógrados, reacionários, repressores, fascistas, inimigos da democracia. Já foram condenados como machistas, homofóbicos e fanáticos. Defendem. Estão definitivamente fora do campo progressista. Naturalmente, argumento-se que essa condenação universal não tem nada a ver com religião. Se os evangélicos pensassem o contrário do que pensam em cada uma das questões aqui citadas, por exemplo, não haveria nenhuma objeção à população. E a população estaria liberada pelas classes intelectuais, para rezar nas igrejas. Eu não vou citar os nomes das igrejas aqui. O problema dos evangélicos está nas suas convicções como cidadãos. No fundo, é a mesma história de sempre. O que atrapalha o Brasil na visão das pessoas que consideram capacitadas a pensar são os brasileiros. O povo brasileiro, de fato, é muitas vezes inconveniente. Principalmente quando vota. Os intelectuais preocupados lamentam o crescimento da bancada evangélica. Mas raramente se lembra de que ele só cresce porque cresce o número de eleitores evangélicos. Pode ser uma pena, mas toda essa massa de gente que vai ao templo é formada por brasileiros que têm direito a votar. Votam em quem quiserem. E o seu voto, infelizmente, para a sensibilidade da elite, vale tanto quanto o voto dos pais que colocam seus filhos no Colégio Santa Cruz. Há muita indignação também com a escroqueria aberta. Aquele que se apodera do bem alheio. Ele coloca dessa forma os evangélicos, né? Como aquele que se apodera do bem alheio. É um problema real. Pastores, bispos e outros peixes grandes, graúdos, tomam dinheiro dos fiéis. Sob a forma de donativos em troca de ofertas e, obviamente, não pode atender. De coisas que não pode atender. De curas, de doenças, de enriquecimento rápido. Eliminação do alcoolismo, dependência. Eu creio que não vai dar tempo de eu ler tudo, mas vou dar uma puladinha aqui. Ele diz que esse grupo de pessoas estão acima do código penal. É absurdo, né? Ninguém realmente sabe o que fazer de prática a respeito disso. É possível separar a religião de vigarice? Possível é, pensando bem, é perfeitamente possível. O impossível é escrever leis que resolvam o problema de maneira eficaz, racional e coerente com a democracia. Não se conhece nem o regulamento capaz de distinguir donativos bons de donativos ruins. Pois o foco da infecção está aí. No tráfico de dinheiro do bolso dos fiéis para o caixa das igrejas. Como proibir alguns e permitir outros? Sem abrir uma discussão que vai durar até o dia do juízo final. As pessoas, como ele fala uma coisinha, ao mesmo tempo, sabe-se que quanto é inútil baixar decretos que obriguem as pessoas a serem espertas. Quer dizer, que o evangélico não é. Na mesma forma que não dá para obrigá-las a ser felizes. O que fazer se o cidadão acredita que vai ficar rico? Ou obter algum prodígio parecido? Pagando o seu dízimo? Ou coisa assim? Eu quero dizer que sou muito feliz. Sou muito feliz em ser quem eu sou. É um desapontamento, sem dúvida. É um desapontamento, sem dúvida. E as cabeças corretas deste país ficam impacientes a ver os cultos evangélicos crescendo enquanto outros em outras nações vão para orquestra, ver orquestras sinfônicas e não admite a circulação de preconceitos. Não podem exigir que evangélicos sejam proibidos de existir secretamente, bem que gostariam que eles se sumissem por conta própria. Mas essa não é a opção disponível na vida real. Fazer o quê? Propor, por exemplo, uma comissão de filósofos? Eu, depois se você quiser pode abrir a veja, sinceramente essa matéria chegou a minha mão e me incomodou, professor Euler, porque fala de um povo que é ordeiro, como eu já falei aqui, vereador Tiago, de um povo que talvez incomoda sim, porque faz o que muitos que têm condição de fazer, não fazem. O colunista diz que houve um significativo crescimento dos evangelhos do país. Isso é verdade e que isso tem gerado incômodo nas classes mais altas, pela gente de bem do Brasil. Esse povo, em grande parte do tipo moreno ou brasileiro, vem sendo visto como um horror crescente pela gente de bem do Brasil. Pelo que se mostra, o autor desconhece o brasileiro que sustenta esse país. O brasileiro trabalhador que acorda cedo, pega seu ônibus, volta para casa, muito longe das zonas centrais da cidade, longe das câmaras, dos intelectuais da veja. Quem é esse povo incômodo? Esse povo que incomoda, tanto cuidando de doentes, visitando hospitais, dando comida a famintos, saciando a sede de quem tem sede, visitando presídios... Uma parte, vereador. Visitando presídios, recebendo os refugiados e se solidarizando com pobres. Lamento apenas que a fé evangélica ainda não diminua, eu creio que já diminui, mas não diminua ainda mais o número de mortes no país, não diminua ainda a questão da drogadição no país, não diminua ainda a corrupção no país. Aliás, um exercício de memória nos remete a um período relatado no livro de Atos Após, quando os cristãos foram estigmatizados, porque eram gente que incomodava. Os cristãos incorporavam os escravos, eles dignificavam as mulheres, eles ajudavam os pobres. Não apenas os pobres cristãos, mas graves ainda, eles ajudavam todos os pobres. Estranho, para as elites da época, sim, para o império também, eles também incomodavam. Eu não vou falar mais, só a parte, vereadora. Muito obrigada, vereador. Nós fizemos realmente, estamos já coletando as assinaturas dos vereadores, uma moção de repúdio, pela forma discriminatória desse jornalista, uma maneira ofensiva que ele faz à comunidade evangélica, e a comunidade evangélica está respaldada na Constituição, a liberdade de culto. E como Vossa Excelência disse, ela ganha do poder público em ação social. A ação social das igrejas, em relação ao resgate de pessoa, resgate de casamentos, resgate de dependência química, resgate de caráter das pessoas, não está sendo avaliado nessa questão. E a maneira com que ele coloca é muito ruim, muito ruim, ele merece muito mais do que uma moção de repúdio, considerando que, a própria frase, que nos dá um certo alívio, porque a comunidade evangélica está se posicionando. Há, vereador, sim, é notório que há um movimento com intenção de acabar com a família tradicional, a fazer com que pedofilia seja algo natural e outras questões que fazem, que provocam... Só seja breve, vereador. Só seja breve para poder passar o... Sim, e que traz um posicionamento, quem se cala consente. A comunidade evangélica não se cala, não tolera esses tipos de questões, e aí a gente vê um jornalista usando um veículo de rede nacional para falar mal dos evangélicos. Foi muito infeliz na sua colocação. Parabéns para o seu debate. Obrigado, vereadora Noemi. É vereador Tiago Ferro. Parabéns, vereador Ezequias. Qual é o nome desse enegúmino, esse colunista? Só está colocado como J.R. Guzzo. Ele precisa se atualizar, porque ele sim destila ódio na sua coluna. As redes filosóficas mais atuais da Europa dizem que a salvação da Europa, por causa de uma religião intolerante, perseguidora, que mata pessoas, está a salvação da Europa, está na semente que foi plantada nos países sul do globo, que foram feitas pelos evangélicos, há muitos anos atrás, que está baseado no amor, na tolerância, em servir ao próximo. Ontem, Globo Lixo, hashtag Globo Lixo, entrou no top trend mundial, e ficou o dia todo no Brasil em primeiro lugar, porque a Globo também, no Fantástico de Domingo, conseguiu destilar ódio de maneira manipulada, uma comunicação completamente contrária àquilo que a população brasileira quer. A manipulação da Rede Globo não afetou mais o Brasil e não afetará mais. O Brasil tem a sua opinião e, graças à internet, nós podemos nos comunicar, sem depender das grandes redes, infelizmente, que tentam manipular. E os artistas que, com as suas leis ruanês, roubaram muito desse país, hoje perdem a sua boquinha junto ao governo federal. Então, estão desesperados e fazem todo esse discurso. Mas a população já não aceita mais. Parabéns. Obrigado, vereador Tiago, pela sua parte. Vereador Zias, por favor. Quero, mais uma vez, me juntar a essa corrente com o senhor, porque sou cristão, sou dizimista da minha igreja, com muito prazer. devolvo os meus dízimos e eu sei o quanto eu tenho colaborado para que a igreja avance e não permita esse tipo de gente, como esse jornalista, que faz uma crítica infundada aos evangélicos. Com certeza ele é da esquerda, não deve ser. Tem alguma coisa com a esquerda? Deve ser. E palavras infundadas que só destilam ódio. Eu tenho ouvido falar nos jornais, na internet, que nós, que nós, vou encerrar já, que nós somos os conservadores, que nós é que somos, que destilamos o ódio contra o homossexual, que nós é que somos homofóbicos. Nós recebemos em nossas igrejas todo tipo de pessoas. Então eu quero me solidarizar aí com o senhor nessa moção de repúdio contra esse jornalista e contra, com certeza, essa revista que não tem nada de bom para nos passar. Obrigado, vereador. Eu quero agradecer, agradecer os apartes. Na verdade, é uma perseguição mesmo, nós já aprendemos. Fala-se tanto da morte de tantas outras etnias e tal. Se morre no mundo, a cada cinco minutos, um cristão. E a gente não faz movimentos contra isso. Não tenho mais tempo, vereador. Aqui, Zezinho. Está terminando, Zezinho. Só para dizer que eu acompanho bastante o trabalho dos evangélicos, independente das igrejas, eu acho que qualquer igreja que faz um trabalho excelente aí, é o esteio da sociedade. É o evangelho levado às famílias. E eu vou assinar aqui com vocês, está bom? Então, 30 segundos, vereador, para concluir. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Eu poderia rapidinho? Rapidinho, tenho 24 segundos. Querido, é preferencial apoiar algo cristão, atuante, como o honesto cidadão. Parabéns. Obrigado. Eu também sou dizimista. Alguém vai dizer, você é louco? Eu sou dizimista, sim. Sempre fui e sempre serei. Entendeu? E não tenho problema nenhum com isso. O dinheiro é meu. Eu entrego na mão da igreja, porque eu entendo o trabalho social que a igreja faz. Continuamos no grande expediente. Próximo vereador escrito, o vereador Osias Moraes. Cedemos a palavra por 15 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Continuando o assunto, no domingo passado, é aquele que nós chamamos a rede de esgoto, porque há muitos anos eu já não assisto essa emissora de televisão, porque não passa nada de bom. O Fantástico, no domingo passado, foi tão sensacional, que já pode até mudar de nome para lacrástico. É isso aí. No programa do Fantástico, que aprendemos. Um casal de dois bizarros esquisitos, de aparência suja, que criam um dos filhos homens, brincando de bonecas. São mais modernos, são mais modernos, são mais modernos, é, são mais modernos, corretos que você. É isso que a Rede Globo passou. Nós agora estamos invertendo, Tito Zegrim. Nós somos os incorretos. Nós que construímos famílias, criamos os nossos filhos dentro de uma disciplina, dentro de uma moral, dentro de um princípio, nós somos os incorretos. Nós somos os cafonas, retrógrados. Nós é que usamos cabelo curto, fazemos a barba três vezes por semana, usamos camisa de grife importada, e que criam o nosso filho homem jogando bola. Pastor Tiago Ferro. Nós agora somos os errados. Chamar uma menina de princesa, disse o Fantástico, é uma ofensa, porque, segundo a especialista que falou nesta reportagem, toda princesa é loira de olhos verdes, ignorante, não sabe que há princesa de todas as etnias, em desenhos animados e em bonecas, a princesa de todas as etnias. A princesa de todas as etnias. Segundo a outra especialista, não criar meninos como meninas pode gerar divisão, desigual no trabalho, no futuro, inclusive salarial. Oi? Porém, a ignorante esqueceu que mulheres não aguentam carregar saco de 50 quilos nas costas. E, por isso, a divisão de trabalho é necessária. Foi justamente a divisão do trabalho entre homens e mulheres, e trabalhos que possibilitou o desenvolvimento da humanidade. falou também nesta reportagem, 1.700 assassinatos em atentados causados por psicopatas nos Estados Unidos. Em toda a história, são muito mais relevantes do que os 60 mil assassinatos anuais ocorridos no Brasil. Mas só porque lá, o acesso às armas legalizadas é facilitado. Traficantes são intolerantes, isso a Rede Globo mostrou exaustivamente. Traficantes são intolerantes com bandistas em comunidades dominadas por eles, porque são religiosos cristãos. Não porque são bandidos com ética e moral distorcida. Fazem isso porque são crentes. Olha a imagem que eles querem passar do cristão. Que o traficante lá na Rocinha destruiu o terreiro de Umbanda dizendo que Jesus era o que estava mandando, que Jesus não sei o quê. E eles destruíram porque são crentes, não porque são bandidos. A distorção de valores que essa emissora passa hoje. A distorção de valores. Não há problema algum em avaliar, aliás, não há problema algum em avacalhar com os símbolos do cristianismo. Inclusive com Jesus Cristo. Desde que você faça através de arte. Então, se for arte, vereadora Maria Letícia, pode tudo. Se for arte, pode então denegrir a imagem do cristianismo. Se for arte, pode. Obrigar uma criança a tocar em um homem nu, fere o ECA, só dar umas palmadas corretivas, o fere. Obrigar um homem nu, Tiago Ferro, vereador. Obrigar uma criança a tocar em um homem nu, não fere. Isso é arte. Mas se der umas palmadas para corrigir os seus filhos, isso não pode. isso a sociedade não aceita. A pedofilia, zoofilia, o escárnio da fé alheia são totalmente toleráveis e saudáveis quando feito dentro de um museu. É saudável, é tolerável. É isso que a emissora passa em uma exposição de arte. Crivella é um ditador. Crivella é um ditador porque proibiu a exposição do Queer Museu no mar do Rio. Eu proponho, nós estamos propondo no dia 23 de outubro a todo brasileiro de bem que cuida da sua família, que quer um bom futuro para o seu filho, desligue a Globo. Um dia sem Globo. Um dia sem Globo. Dois dias. Eu já estou há muitos anos, mas desligue uma emissora que há muitos anos vem manipulando o nosso país, que entra dentro da nossa casa, que entra dentro da casa das pessoas, levando esses valores invertidos, deturpando a família, destruindo o lar brasileiro. Não colabora absolutamente com nada. Vereador Ezequias, pede uma parte. Uma parte, depois do vereador. Parabenizá-lo, vereador, por trazer essa matéria que eu vi também no domingo. É outra afronta, afronta, a gente está vivendo um tempo de afronta à igreja, à família, às pessoas. E aí não há igreja evangélica, somente a igreja católica e há espíritas também, porque nós temos uma concepção de família muito parecida. As nossas famílias que têm esse veio bíblico, nós entendemos que a família é o núcleo mais importante. E o que a Globo tem feito é destruir, desde o programa das seis horas, cinco horas da tarde, que começa ali seis horas nos programas da tarde, tentando de toda forma desestabilizar a família brasileira, dizendo que tudo, o programa da Malhação, a música diz, ser diferente, seja o que você quiser. Entendeu? É ali, já começa, na música, e aí você vai ver dentro da programação todo o lixo que é. Eu também estou fazendo um adesivo, vou fazer um adesivo para colocar, não a Globo. Chega dessa porcaria. Vereador Tiago. A resposta, ela precisa vir, na minha concepção, financeiramente. Quando o Santander pede quase 200 mil clientes em menos de uma semana, a resposta está aí. Talvez, o anunciante da Globo precisa perder clientes para que o Brasil possa mostrar naquilo que acredita. E nessa notícia, talvez a professora Josete possa confirmar a informação, mas o advogado que faz a defesa, Carlos Nicodemos, foi candidato em 2010 para deputado estadual no Rio de Janeiro. Eu não sei se essa informação é verídica ou não, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, existe um alinhamento ideológico. Não é apenas de conceito. Existe, e por isso, aí sim, o preconceito quando nós apresentamos, por exemplo, o projeto Infância Sem Pornografia, que não existe em Curitiba, mas está lá no Muma neste momento. está lá no Muma neste momento. Quando nós apresentamos o projeto Escola Sem Partido aqui, e é um absurdo, para que tem que ter um projeto desse? Para que existe isso? Mas foi matéria do Fantástico neste último domingo. Então, precisa ser discutido nessa casa, sim. E a população quer uma resposta dos senhores e das senhoras vereadores. Então, parabéns, vereador. E eu acho que existe um abismo, entre nós e eles, entre a sociedade de bem e estas pessoas. Muito obrigado. É, eu quero dizer que eu não sou contra a pessoa que quer fazer da sua vida, ela é maior de idade, ela quer fazer da sua vida o que ela bem entender. Ah, eu quero ser homossexual. Tudo bem, vai ser homossexual. Quero ser lésbica, vai ser lésbica. Ah, eu quero ser traficante. Vai ser traficante, faça da sua vida o que você quiser. mas nós não podemos aceitar esta corrente, esta corrente que há e é ideológica sim, dentro das escolas para tentar tirar a família de foco, para tentar destruir o que é família que com muito custo nós construímos ao longo desses anos e destruir os valores que nós conseguimos colocar dentro da família. Isso aqui nós não vamos aceitar como homens públicos. Vereador Voutor Volmin. Vereador, eu sou assinante também da revista Veja e eu entendo que isso é um conjunto, não só a matéria publicada que o vereador Ezequias e vossa excelência também está falando, mas também com a repercussão que deu sobre a tal arte lá no museu. Temos sim que respeitar liberdade e garantia direito individual de todos respeitar as diferenças liberdade de culto de religião de crença mas eu acho que complica quando inverte seus papéis que essa diferença minoria que seja que impor que o outro adote uma prática ou uma opção então nós temos que cuidar com isso estava até vendo hoje pela manhã a reportagem novamente é hora que fala assim arte temos que respeitar é arte se a pessoa entende que é arte mas eu penso que a hora que nós temos um da 20 um galileu monê próprio outras linhas né Einstein que foram ícones desde o renascimento aí é fora eu acho que devem dar um pulo dentro do caixão né o ponto que nós chegamos e fala-se muito em censura né então você vê hoje programas dessa emissora que é alinhada quer ou não com a revista né são grupos econômicos grupos econômicos e existe algo chamado classificação indicativa não é censura 16 anos 14 anos 10 anos e isso tem previsão inclusive é uma lei específica a lei 1100 de 2006 e tem previsão no artigo 75 e alguns outros do ECA o que é a falta de conhecimento se levaram crianças não deveriam né teria que estar acompanhando os pais ou com uma atualização por escrito os pais deveriam acionar a pessoa responsável que levou até lá primeiro judicialmente e para você acompanhar debate também o que aventou-se muito a questão da pedofilia né foi pedofilia são vários tipos penais ali que nós temos bem próximos da pedofilia e a pedofilia não é só a conjunção carnal o ato sexual né a perversão a transição sexual com as crianças também existe essa linha e é uma tipificação do crime em si né mas onde eu quero chegar a hipocrisia e a estupidez eu recebi ontem numa mensagem de face não sei qual foi o vereador que se pronunciou aqui nessa casa falando sobre sobre esses fatos que aconteceram e um hipócrita senhor presidente um hipócrita um estúpido colocou uma postagem falando que esse vereador que eu não sei qual é deveria se preocupar com os gastos da câmara municipal ao passo que a casa não mede esforços em devolver 35 milhões para o executivo e eu tomei a liberdade de vasculhar ele consta no portal transparência ele é funcionário do governo do estado na secretaria de administração e planejamento pra mim não passa do hipócrita do estúpido então veja a linha que nós estamos caminhando parabéns pelo seu pronunciamento vereador eu percebo obrigado vereador doutor eu percebo que há uma uma corrente para que a sociedade venha aceitar esses absurdos que nós temos acompanhado nos últimos meses essa inversão de valores e há um afrontamento desta corrente direto com a família para que possamos então aceitar a pedofilia a zoofilia porque eu não sou contra a arte eu não sou contra a arte já visitei vários museus se for possível uma parte não sou contra a arte mas eu sou extremamente contra a pornografia a zoofilia dentro de um museu levando crianças escolas como nós temos acompanhado nas redes sociais nos jornais ou por denúncias nós temos acompanhado felizmente acabou o tempo professor 30 segundos vereador o professor Helga os dias é só para eu tenho certeza que na emoção o senhor acabou falando uma coisa que o senhor de verdade não pensa o senhor falou que cada um faz o que quiser quiser ser homossexual que seja quiser ser lésbica que seja quiser ser traficante que seja tenho certeza que o senhor não coloca os três elementos no mesmo balaio porque obviamente são uma distinção gigantesca obrigado é exatamente isso o que o acho que uma palavra saiu fora do contexto obrigado obrigado vereador agradeço a compreensão passamos ao horário destinado às lideranças partidárias pergunto se há acordo entre lideranças não acordo então portanto vereadora professora Josete líder do partido dos trabalhadores cinco minutos senhor presidente e demais presentes nessa casa desde que eu estou no meu primeiro mandato eu sempre fiz uma crítica à grande mídia e dentro da grande mídia está a rede globo porque são espaços de poder alguns até dizem que é o quarto poder é uma concessão pública infelizmente acho que os critérios para conceder não são os mais adequados tanto é que nós temos seis a sete famílias que são donas das maiores redes de comunicação que englobam tanto a televisão como os meios impressos enfim mas se tem algumas coisas que eu posso concordar com a Globo é justamente o debate que ela faz sobre a questão da sexualidade eu acredito que nós temos que avançar no sentido de respeitar as diferenças e isso não quer dizer ser pedófilo ou ser alguém que está para explorar a inocência das crianças as pessoas são diferentes e elas nascem diferentes ninguém tem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero porque escolhe as pessoas nascem assim e isso não sou eu que estou dizendo né existe a organização mundial de saúde que já traz o debate né sobre a questão da homossexualidade desde a década de 90 desde 1991 isso não é considerado uma doença né é um jeito diferente de se expressar daquele entre aspas tido como normal na sociedade e acho que se confunde isso com o crime que é a pedofilia uma coisa não tem nada a ver com a outra aliás aliás né nesse conceito do que é a família que pra mim família são pessoas que decidem viver juntas independente da sua orientação sexual da sua identidade de gênero e que constitui um núcleo familiar assim como família hoje é avó com seus netos é o tio com os sobrinhos que se propõem a cuidar de crianças né que tiveram algum problema e onde seu pai sua mãe não assumiram né essa maternidade ou paternidade e a família pode ser mãe e pai heterossexuais com seus filhos tudo isso é família e eu acredito que a gente tem que desmistificar algumas coisas porque a pedofilia muitas vezes está nessa família entre aspas né aceita socialmente com um pai que é heterossexual e que abusa da sua filha com um tio que é muito bem casado e heterossexual mas que abusa de seu sobrinho então eu acho que a gente tem que desvincular algumas coisas né que se misturam assim como uma fala que pode não ser intencional mas que coloca lésbicas e gays no mesmo patamar de um traficante quer dizer está chamando essas pessoas de bandido o vereador esclareceu que não foi essa a intenção mas a forma como foi falado deu a entender ainda bem que o vereador Euler esclareceu então esse debate é muito maior do que nós reportarmos a determinadas emissoras de televisão do que nos reportarmos a determinados veículos de comunicação eu conheço famílias formadas por homossexuais que cuidam dos seus filhos com todo amor e que estão criando crianças que uma família entre aspas dita a família normal e a que deve ser aceita não existia onde essas crianças passaram dez anos mudando de abrigos e não tinham amor e não tinham cuidado e hoje e hoje vivem com todo cuidado com amor com carinho com educação numa família homoafetiva então acho que a gente não pode misturar as coisas eu acho que há uma tendência de se criminalizar e de se marginalizar as pessoas que tem uma orientação sexual uma identidade de gênero diferente daquela tida como padrão eu acho que é isso que a gente tem que evitar sobre a questão da arte não vai dar tempo eu vou trazer esse debate também aqui obrigado vereadora próximo vereador inscrito é o líder do partido democrático brasileiro PMDB vereadora Noemi Rocha abre mão obrigado vereadora vereadora Noemi Rocha cinco minutos muito obrigada dentro do contexto que nós estamos debatendo é importante essa divergência a gente tem um pensamento nós somos muito embasados na estruturação da família tradicional é uma questão ideológica e a gente vai debater e vai lutar por isso pelo entendimento que temos quero só agradecer quem votou quem assinou comigo uma moção de repúdio a essa matéria que fere realmente na minha leitura esse gusto é um ignorante na área quando se refere a comunidade evangélica parece ser um intelectual mas com muita ignorância nessa área por isso nós viemos aqui debater e defender naquilo que a gente acredita naquilo que a gente vive vivencia nós sabemos que a comunidade evangélica e a comunidade religiosa tem prestado um excelente trabalho à sociedade tem feito resgate de vidas como eu disse aqui ele bate no poder público a comunidade bate no poder público em relação a recuperação de jovens da dependência química no tratamento de pessoas mulheres vítimas de violência doméstica são tratadas com muita seriedade os homens são instruídos quase que diariamente no tratamento com a mulher no tratamento de respeitoso com o outro ser humano entendendo toda a questão de pessoa com pessoa mas o trabalho da comunidade evangélica tem feito um excelente trabalho e volto a afirmar aqui com a leitura que nós estamos tendo não só a comunidade religiosa mas como uma sociedade num todo o que a gente percebe é que há sim um teste com a sociedade em relação à tolerância a questão de Porto Alegre do que foi mostrado aqui da exposição o teatro teve outro teatro macaquinho se vocês virem também o teatro da MAM lá de São Paulo essas exposições resumindo em arte nós declaramos e queremos nos posicionar aqui para nós não é arte acho que é um teste para ver até onde a sociedade tolera e a sociedade está dizendo em alto bom som que não tolera esse tipo de questões não tolera e não vai tolerar então eu quero só agradecer aqueles que votaram na moção de repúdio que é o mínimo que eles merecem muito obrigada próximo vereador inscrito é o vereador Felipe Braga Cortes líder do PSD Partido Social Democrático abre mão presente horário destinado ao vereador líder Goura do Partido Democrático Trabalhista PDT também abre mão presente horário destinado ao bloco parlamentar representado pelo líder Helio Virbiski vice-líder fará uso da palavra então o bloco parlamentar é o PROS PPS PRP PRB PSDC PTB e PV vereador Osias Moraes só queria esclarecer que a minha fala a respeito do traficante no final professor é exatamente o que a Globo mostrou ela mostrou o casal dos homossexuais ela mostrou e no final ela mostra o traficante então a minha fala vem no contexto do que a Globo mostrou e quando se fala em ciência que a ciência já provou que existe outra forma de família isso é mentira cientificamente não existe cientificamente dizer que nasceu ah que a cientificamente está provando de outra coisa cientificamente você nasce diferente não nasce você escolhe ser diferente é você que escolhe isso é a história da carochinha dizer que ah eu eu nasci nasci num corpo de mulher e sou homem isso é mentira isso não é verdade cientificamente não e isso já está comprovado que cientificamente não existe uma escolha existe uma escolha é a pessoa que escolhe e é isso que essa corrente quer fazer com as nossas crianças é você que escolhe você já não nasce mas menina você já não nasce mas menino é você que escolhe ao longo da sua vida é você que escolhe quem quer ser negativo cientificamente só nascem homens e mulheres menino ou menina se querem ser diferente e nós temos que aceitar aceitaremos mas não imponha isso a família não imponha isso nas escolas não imponham isso aqueles que não querem ser e não tente colocar isso na cabeça das pessoas que isso é científico que o homem nasce num corpo de homem e é mulher e que a mulher nasce no corpo de mulher e é homem próximo vereador horário destinado ao vereador Paulo Rink líder do bloco parlamentar PSDB PSC PSB Podemos PP SD PR e DEM o seu o vice-líder vereador Tiago Ferro fará uso do horário cinco minutos vereador apenas para desmistificar e distensionar talvez um pouco esse tema eu não sei na igreja dos evangelhos que aqui estão mas na minha tem homossexual e são bem vindos são amados participam dos nossos cultos das nossas celebrações eu creio que em todas as igrejas família biológica pai, mãe e reprodução família social é o que a família que a professora Josete diz então apenas para esclarecimento ideológico de exatamente do que nós estamos falando aqui por favor não nos discrimine por favor tenham um pouco mais de uma cabeça aberta mais evoluída quando falar do segmento evangélico porque nós temos homossexuais dentro das nossas igrejas e eles são amados lá respeitados e aceitos muito obrigado bom até a próxima